Pela primeira vez as operadoras aqui no Futurecom estão falando muito do Big Data. Essas empresas perceberam de fato que o Big Data é importante para elas próprias e para melhorar a relação com o cliente? É, sem dúvida. Você mesmo já colocou. Pela primeira vez não são os fornecedores falando de Big Data no mercado de telecom, mas as empresas de telecom falando do uso e já mostrando até cases de sucesso que eles estão implementando. Ainda digo assim, ainda creio que ainda está numa primeira fase, uma primeira fase focada ainda em atender melhor a regulamentação, questões de multa, questão de redução de custo. Então ainda estão usando muito o Big Data ainda na parte interna, que realmente tem muita coisa ainda a ser feita em cima disso com um retorno muito importante para as operadoras. Tem uma segunda fase que ainda vai vir, que é a fase de você começar a criar soluções disruptivas, as novas aplicações para fornecer para o usuário, para os seus usuários. Então, sendo assim, claramente Big Data já é uma realidade e uma segunda fase já começa a ser discutida junto com as operadoras, que é essa de você criar aplicações disruptivas. Hoje no Brasil as operadoras são as que mais procuram as soluções de Big Data da MC. Quais são as verticais hoje que estão mais interessadas no Big Data? Eu acho que, Telco, eu diria que sem dúvida algumas operadoras são os líderes nesse processo aqui no Brasil, pelo menos na nossa visão, vindo seguida fortemente com a parte financeira também. Nesse cenário, eles também estão falando aqui muito de virtualização de redes, de NFV, mais uma sigla que está surgindo aí e que vários fornecedores estão falando aqui também. Como é que a MC se posiciona nessa questão da virtualização de redes? Como é que você enxerga esse movimento? Nós estamos num mundo hoje onde quem dita as regras, na verdade, são as aplicações que estão na mão dos usuários. E que você possa responder isso de uma forma rápida, cada vez mais você vai ter que ter infraestrutura muito flexível e ágil. Então, tanto a questão do data center definido por software, vem também a rede definida por software. Então, as operadoras, o mercado de telecom já viu isso, já começa a se discutir isso de uma forma mais intensa para entender como é que é o modelo. É um modelo diferente de implementação. Então, eu diria o seguinte, as discussões já iniciaram para ter um entendimento melhor para a gente ir para uma segunda fase de implementação desse processo. Mas é outra coisa que vai ter que ser feita. Nesse cenário, como é que se avalia 2014? Como é que está o ano de 2014 para a MC no Brasil? O ano de 2014, com o PIB que vem acontecendo, sem dúvida alguma, é um ano que foi um ano, tem sido um ano muito difícil. Graças a Deus, a gente está conseguindo atender, a fazer todo o nosso PNL, isso aí a gente está conseguindo chegar, mas sempre tentando entender a realidade do cliente. Então, por exemplo, muito orçamento foi reduzido, essa questão do dólar, de repente, por causa de indefinições de eleição, dá uma subida rápida, drástica, de repente, volta. Então, isso tudo tem dificultado um pouco. Mas, mesmo assim, a gente está conseguindo entender a necessidade do cliente e como se adequar a essa nova perspectiva. Acho que está bom, não posso reclamar de 2014, não, seria injusto. Você já está pensando, certamente, em 2015. Na sua visão, quais são as áreas que mais vão atrair os negócios no Brasil em 2015, dentro da área de atuação da MC? Cada vez mais o mercado financeiro faz fortes investimentos. Mesmo esse ano, eu diria que talvez tenha sido o mercado que mais investiu, seguido aí de perto por governo e Telco, a parte de telecomunicações. Vejo, continuo vendo em 2015 a parte financeira devido à maturidade que ele tem e a questão de realmente o TI ser o negócio da parte financeira. Continuo vendo que o mercado financeiro vai investir muito. E acho que Telco vai fazer aí um grande investimento dentro dessa revolução que nós estamos falando e que está sendo apresentada hoje aqui na Futuricom. Então, acho que Telco e Finanças vai crescer muito. Acho que o governo vai depender de como vai ser o resultado das eleições, como definições ainda vão vir. Acho que ainda é cedo para falar de governo. Mas Finanças e Telco acho que vai crescer muito. Obrigado. Obrigado.